É gente, vocês acham que Neymar tem mais condições de fazer o que tem de fazer, de jogar como antes? Eu acredito que Neymar já está no final da carreira, hein? Eu acho que Neymar está caindo muito, só cai, cai, cai. Todo remendado, todo quebrado, parecendo a rua de terceira, gente. Agora ele não fez nada nesse time que ele estava aí. Agora está indo jogar lá fora na Arábia, lá um lugar muito quente. Será que ele não vai cair mais ainda, a não ser que ele jogue com um ventilador correndo atrás dele, sabe? Ou vai fazer uma decepção muito grande aí, esse povo da Arábia aí. Porque eu vou te falar uma coisa, viu? Tem nada contra Neymar não, já foi um grande jogador. Mas depois que ele se envolveu nessa campanha de Bolsonaro na política, Bolsonaro com aqueles pés frio e sangue de pés cerveja, que zica que deixou nesse menino, rapaz. Que zica. Você pensar numa zica, olha, desde aquele dia que ele disse, é, Bolsonaro, quando a gente se encontrar aí no Brasil, você já está eleito e eu estou com uma taça na mão. Pense num azar da bexiga. Neymar começou a cair, cai, cai, se remenda, só vive afastado, não consegue fazer gol. Deus ajuda que ele melhora. Se eu fosse ele, eu procurava um pai de santo na Bahia, fazer um tratamento de 15 dias para primeiro estrear nesse clube aí. Roqueis, Lombu, Santana, aqui de Vitória de Santantão, Pernambuco, de olho na notícia. É, jogador, pega esse Neymar, viu?